Olá, eu sou o Tabs, eu quero trazer o desafio de Assassination Rogue, o desafio de enfrentar Sigrim, We All Veal Brand e o Renesir Fall Jar. Passar rapidamente pelos lendários que eu usei, os talentos, consumíveis e explicar por que é a luta. As nossas lendárias foi a Insignia do Grand Army, que veio a lendar pra gente, pra aumentar os poderes do Nether Crucible e o Pride, nossa necklace que dá shield, que é bem útil pra essa luta, porque ela é muito mais de sobrevivência e fazer as mecânicas aqui de DPS. Os consumíveis, a gente tem a Defiled Rune pra aumentar a agilidade, o Flásco pra aumentar a agilidade, a Co-Scented Storm Raid comida pra aumentar a versatilidade, o problema de Power e Drums of Fury como sempre. O que são os talentos? Nós temos Master Poisoning, Night Stalker, Vigor, Leeching Poison, pra gente poder recuperar um pouco de vida, Prey of the Weak, pra gente dar mais dano nas pessoas que a gente tem Blind, etc, porque Blind é o que a gente vai usar pra impedir a Sigrim de usar o Shield Blood of the Father dela. Toxic Blade e Venom Rush, foi o que eu achei que foi a melhor combinação assim, eu acho que fiz de primeira essa luta, com a Rode, talvez principalmente pelo Pridas. A luta basicamente é, você enfrentar os três ao mesmo tempo, mas eles tem vida dividida, então você dá dano em um, os três tomam dano, e a vida deles não é exatamente a mesma, o número de pontos de vida. Então, primeiro o Yarrow morre, porque aí ele tem menos, depois tem o Urnissir que tem menos e por último a Sigrim que tem mais. Com 20% de vida da Sigrim já acaba a luta, o Urnissir não morre, ele fica com 5% de vida, 10% ou algo assim, e o Yarrow vai estar morto já. Então, a gente vai enfrentar os três, o Yarrow vai ficar provavelmente de longe, se você não for até ele, ele vai ficar jogando uns machados, dando dano em você, de vez em quando ele vai ficar grande, vai gritar alguma coisa também, vai ficar grande e vai correr atrás de você pra dar muito dano no melee, então você tem que dar Slow nele ou fugir. E o último skill dele é Bladestorm, então do nada ele vai gritar alguma coisa também, vai ficar, o chão vai ficar meio branco né, como se fosse vent e tal, você vai conseguir perceber isso, ele vai girar muito rápido e vai dar muito dano, então você tem que ficar de longe dele nessa hora. O Urnissir vai ficar dando Shadow Bolt em você, que é um dano lá aqui embaixo, e de vez em quando ele vai dar Ancestral Knowledge, que ele vai colocar um skill de volta dele e vai começar a castar um skill, que é Ancestral Knowledge. Se ele terminar esse skill, o grande é de você morrer. Eu acho que com o Cloak of Shadows você consegue sobreviver ao dano, e provavelmente você vai ter o suficiente pra todas as que ele der. Na segunda fase talvez não. Mas, dá DPS, quebra o Shield e interrompe ele. Tudo certo. A Seagrin. Ela vai jogar umas lanças em você, vai deixar uma Poison no chão, uma área verde, onde vai ficar dando dano. Então sem sair de cima disso, dá bastante dano. Ela vai gritar sobre o sangue do pai dela, o Blood of the Father. Então o skill vai castar, você tem que dar Blind nela nessa hora. Se ela conseguir castar e você não dá Blind, ela vai começar a dar muito dano ao ER, e tipo em 3, 4 segundos você tá morto. Você pode dar dano em Cornelar depois que ela caçou o skill já também. Dá dano não, né? Você pode dar stun nela, Blind. E ela vai... vai parar de caçar o skill, né? Mas dependendo do tempo que demorar o Blind, ela pode sair do seu stun antes de acabar o tempo do sangue. Então é bom você dar enquanto ela tá caçando. Além disso, vão surgir 3 Runos no chão, periodicamente. Ela tem mais 1 skill, né? Ela suma nas Valkyries. Ela vai jogar um ponto pra esse em um canto da sala, uma flecha, algo assim, você vai conseguir ver onde ela jogou. E vão surgir uma linha de Valkyries. Só que vai ter um buraco nessa linha. Vai ter uma parte que não tem nada. Você tem que ficar nessa parte, porque elas vão dar charge, pro outro lado da sala. Se você te acertar, vai dar muito dano. Então se você ficar nessa parte que não tem ninguém, você não vai ser acertado. A floreção tem 3 Runas no chão. Uma pequena, uma média e uma grande. Você tem que passar em cima das 3. Elas vão diminuir de tamanho. Se elas sumirem, né? Antes de você pisar, você vai ter muito dano. Provavelmente vai dar wipe também. Recomendo se pisar na menor primeiro, porque ela já é pequena, então ela suma rapidamente. Você pode usar sprint pra conseguir chegar nas 3. É bom isso. Então cuidado também, porque dependendo de onde as postas verdes da... Se a seguinte tiverem, você não vai conseguir ver a runa direito pra ela ser roxa. Eu já tive problema com isso, então... Mas ela vai estar lá. Depois do certo tempo da luta, mais ou menos metade, 50% da HP eu acho, vai parar de vir as runas. Ela não vai mais se transformar. E o Yarl também não vai mais se transformar. Vai ser só tipo as Valkyrias, o shield do Runeseer e os 3 batendo. Aí você vai continuar batendo, batendo, até que o Yarl morre. Se continuar batendo nos dois, você continuar sendo só o shield dele e... Com o skill, né? Sem que interromper e as Valkyrias. Até 20% da vida da Seagreen, onde aí a luta acaba. É isso, basicamente. Ah, mostrar as skins, né? É a skin. É a skin que a gente ganha. Ghost Blade, muito pra caramba. Então, é isso. Bora pra cá. You cannot hide behind the walls I admire. Oh, it's this. An outsider has come to stop me. Eu amo você, mas eu não posso deixar você aqui. Eu não vou deixar você aqui. Eu sou um susto. Eu vou deixar você a escolha. Me aqui ou eu. Você é o próprio. Eu sou um susto. Eu sou um susto. Ainda Pay…? Aqui é um susto muito, mas posso bui-me. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 é, conseguimos treinou uma luta você deve sobreviver a corrupção, Sikrin você tem a força mas, mãe, eu tenho que enganar a sua morte a vingança não vai trazer ela de volta, Sikrin seu povo requer um líder se você falhar, os Tidescornos são feridos não, o erro não vai me levar não vai me levar não vai acho engraçado que o Urza já não volta ao normal ele fica do mal e a gente não mata ele o que é o seu objetivo? luta com honra, Hunk Cider nossa NPC tá correndo minha louca eu estou orgulhosa de ver que você voltou meu julgamento é esta você está para se tornar rainha, deus rainha e ela escolhe que, na verdade, o pai dela, Odin o que? o Odin mandou matar a família dela porque a família dela estava muito tendenciosa a ir para o lado do Fel para ir para o lado da legion tem um arcane maid aqui que a gente também sai fechou eu não sei que meus pensamentos eram verdade você está destinado a unir a Tidescornos contra a legion você pode soltar suas perdidas e fazer o que é necessário para o seu povo? eu... eu vou se o meu último respirador eu vou unir a Tidescornos uma vez mais para que possamos levar a legion de esta terra já está terminado acima, Sigrid eu te chamo de God Queen da Tidescornos dá a gola da God Queen parece que você está certo, Outsider obrigado por me ajudar a encontrar meu palco nada hail, Outsider então, bora para o Dallaron para pegar nesse skin então... a gente se vê, ó então aqui é, ele fala da... nessas daggers que a garona usou para matar o... o Diedade da Aliança até no filme Darkcraft lá posso ver isso King's Bane então já viu, né? muito bonita a skin a gente ganha aí foi o Split bom, continuando por aqui muito obrigado e até a mesa háies exporte a